Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGO Fest, o único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. O site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Lá na Ilha do Retiro. E aí clã, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Zero Zero Brasil. Hoje a gente vai de MD1s a noite inteira. Já começou aqui na Ancent com o Zero Zero Nation contra a Boca Juniors. 1x2 para o Malo Fisco. Ele esportou o primeiro jogador. Não foi pra cima. Tomou um tapão na cabeça. NQZ dentro do BombSite. Lá pega um jogador. NQZ leva outro. Só sobrou o Pavi. 1x2. É save, Pauca. Pode guardar, irmão. Clicou, tomou o strafe. O Coldzera viu que ele não tá. O Pavi vai tentar diminuir a distância. O Coldzera vai abrir nele. Tá ligado com o Apex. Do Neida. O Olavo também que tem que ser criticado. Ele tá muito moleque. Andando com tênis de skate. Como se tivesse 15 anos de novo. Do Malo. Venceu um duelo no meio. Vai tentar passar pra A. O Coldzera... Ele gosta muito, né? De fazer a baguncinha meio B e finalizar A. Vamos ver se é isso aí mesmo. Esse era um round aí que se finalizasse pra B dava bom, né? Pô, a bala do NQZ. Caralho. O NQZ tava muito atento mesmo. Subindo na escara. Conseguiu pescar o jogador. Ninguém defende as costas dele. Nice, NQZ! Faltam 30 segundos. É um 3x1 explotado. É só correr pro bomba e sai da B e botar a bomba no chão. A gente vai ter o 4x1 a favor da 0x0 pro Boca. Amém. Pavi avançou. Coldzera tomou um tapa. Foi finalizado pelo jogador Varado, que tava de AK dentro do bombisite, que é o BK1. Do mal troca. Do mal sentido, hein? Veio entrar andando no bombisite da A. Foi levado o NQZ. Precisa jogar muito bem o NQZ aqui. O Ataraxia cai. Bala. Guerra. Vai. Super esporte do MS. A terra. Olha o Vitão, pô. O presidente, simplesmente o Yuri. Que eu não vou repetir, né? Porque é o do horário que não permite. Vai jogar, Dan. O Ring, o Ring, vai jogar. Não vai. Nossa, vai ficar. A equipe da 0x0 barrocha é em direção. Vamos precisar da B. Next. Cai no spray do Pav, que consegue pegar outro jogador. O Lato tá cravadinho na passagem do paredão. O NQZ vem pra pegar uma kill de graça. 3x4 por um no rebelato. Atenção no escuro. O jogador foi espotado. Ainda não jogou do mal. O do mal, quando ele jogar, ele vai pegar o jogador ou dois. Esquisitou. NQZ, 1x3. Vem pra tentativa de clutch. Lucas Soares. NQZ, pega o primeiro jogador. Clicou, largou. NQZ, 1x2. Vão abrir junto com os dois players. Ele errou o tiro. Botaram o jogador, se entrega com esse tiro. Vamos, tem pop. Vem a popzinha completamente cego. Ele pega uma kill, é trocado. E vem a troca de novo. 3x4. Ele deve smoker o Sol. E passar olhando full pro Ataraxia. Nem precisou. O Ataraxia se mexe no peru. E é finalizado pelo NQZ. A fuma pro chão. O Koldzera pega o BK1 na smoke. Ai, ai, ai. Olha o timing, velho. Da faca na mão. Coitado do NQZ. A segunda vez que ele morre com a C4 lá. A segunda vez que ele morre com o BK1. Lato. Que isso? Que isso, moleque? Que isso, Bruninho? Pega mais um de rolê. Pode fazer assim pro Bodão. A gente é um de BK1, tá, Bodão? Não é pouco não, irmão. BK1 spotado. Koldzera tá chocando. Melhor hora pra garante jogar isso pra cima do BK1. Pode guardar, Ataraxia. Ataraxia finaliza o NQZ. Lá nas costas. Lá no paredão. Vem pra cima. Vem tentar o retake. Vai tentar o clutch. E é finalizado pelo Dumal. O Somália tira da câmera bem na hora. Que maior né, Zedonha? É, meio atentado aí, Zedonha. 9x300 brigando ali no meio. Saiu uma aqui pra cada lado. O Dumal conseguiu dominar o tempo. Atenção. Se o Dumal conseguir fazer uma molotov atrás dessa smoke aqui, pode ser muito bom pra gente. Será que fura a smoke o lance, Ju? Vai furar. Veio o flash. Ele fura o smoke. Consegue pegar um jogador de palco de lábio. Para ele levar dois, é trocado. Ai, meu Deus do céu. Dumal contra o Ataraxia. Que dá um tapa no peru agora. Ai. Eduardo Dumal. 1x3. Ele pega o primeiro jogador. Vem pra uma tentativa de clutch, Dudu. 15 e 20 de vira, Dan. Spotado pelo primeiro player. Atrás do default. O jogador com HP no vermelho e outro no quadrado. Spotado desde o começo do round. Dudu. Vai pra tentativa de clutch, Dudu. Pra ser o décimo ponto da Zero Zero Nation. Ele vai furtar o primeiro de lábio. Toma HS. Quarto ponto do bolo. Quarto ponto do bolo. Não, mas... Vai que adianta, velho. Tem que ficar acordando e abrindo. Pô, falta uma HLTV do Pokémon, né? Tu acorda, abre a HLTV, vê se vai adiantar. Sim. E aí, Shua. Vamos ver a entrada da Zero Zero pro Bomb Set da B. 3x4 agora. Ainda em busca daquele décimo ponto que o Juca não quer. De maneira alguma. Nex, 1x4. MD1. Partida válida pela abertura do grupo B. Aonde Zero Zero Boca tem também. Veste e meta. Boa. O Rebelato. Duas atas na mão. Ele ficou pra cima. Descobou o Nex. Chega somando com duas kills HS. Só sobrou o Lance. E o Burger King 1, Ju. Tá bom. Tô tenso. Bola no chão. Mas a gente tem defuse ainda. Não. Sem defuse, Kidd. Se tem, tá no Sol ou no Peru. Ali onde o Lato caiu. Nossa, o Dudu tá com 18 kills, velho. Agora que eu vi. Ele virou 18, 9. PK1. Abraçado com o Pilar. Eduardo do Mal. Chega nas costas. Não encontrou a Argentina ainda. Vai estreifando o player. Foi espotado no Pilar. Avisou o Dudu. Aí tem outro cara no escuro. O Coldzera leva os dois. É o décimo da Zero Zero. Nenhum player nosso dentro do Bombi Site. Dois defuses. Uma molotov pra começar o retake. A equipe da Zero Zero botou a cara lá. Tu leva um. Tentou pegar o segundo player. Não conseguiu. O Pave bota a mão no chão no Pilar. Atenção no retake, Klan. Atenção na equipe da Zero Zero. Jogando extremamente lento no Bombi Site da A. E do meio ainda. O Coldzera vai ser o último jogador a chegar somando. Vem a Bang Z na casa do nosso player. Cai o Dudu Mal os dois defuses no Nip. Recuperados. Vamos ver o NQZ chegando. Lence colado na paredinha. Lence no free strafe. O NQZ segura o spray. Consegue pegar o jogador. A molotov fecha o escuro. É pescado. O NQZ sai queimando demais. O Coldzera leva um. Não tem defuse. O Coldzera a sétimo contra o Boca Juniors. Preocupa zero, né? Porque o Coldz e o do Mal estão marcando o Bombi Site da A do quadrado. E daqui a pouco chega o Lato ou o Nex somando pela base, né? Ou talvez até pelo próprio quadrado. Tentar se puxar esse cara no meio. O trabalho é muito bom. Quatro jogadores nossos batendo na mesma posição. Deu tudo certo. Vem a entrada deles pro Bombi Site da A. A Bang na frente do Bombi Site. Coldzera vai pra cima de famas. Cai. Consegue trocar um. Ainda não. Mas vai ter espaço pra sair do templo o Nex. Onde foi parar o tiro do Zuzu, cara? Ele é finalizado pelo Lence. O Nex sai do templo. Leva dois jogadores. Deixando o Relentless sozinho. 1x3. O jogador tem espaço pra correr pra B. Bastante em direção à base. Eu queria muito ver a WP no Coldzera aqui. Nos próximos armados. Mais uma coisa de cada vez, né? Que talvez nem tenha os próximos armados, né? Pô, descontou, descontou. Molotov flash. Entrada. Barulho. Olha, pô. Que burro, mano. Ele encontrou um pixel em volta da Smoke. Próximo a Molotov. Perfeito. De graça. Conduzeiro derruba a bomba. 5x2. Vai sair batendo do mal. Não precisava. Não precisava. Caem dois jogadores da 0-0. Vem um clique na bomba. Molotov não vai impedir o PAV de plantar e tirar a cara. Lence já foi olhar o quadrado. 3x2 retake da 0-0. Tem defuse ali próximo ao bomb site. Vem pra começar o retake no 3x2. A primeira banca é pra sair do templo. Falta importante no Nex aqui. Vence o duelo. NQZ contra o Lence. Só sobrou o PAV. 1x2. Espotadinho. O NQZ acerta o flick nele. 13x8. 0-0. Nexhow. Um round mais perigoso. Jogadores em direção a B. A equipe da 0-0. A equipe da 0-0 está bem posicionada. Nex. Segurou o spray. Não caiu. Só o BK1 explodindo ele de Tech-9. Pulando. É. Passou no drive-by. Fodido. NQZ consegue pegar um player. O PAV consegue a trade pra cima dele. 3x2. A bomba está no chão. Eu particularmente não gosto. Eu vou morrer do mal. Vai ter que jogar bola. Ele pega o jogador de lado. Lence. 1x3. Tem arma. Está sem arma. Só bater junto. Tem defuse? Tem kit quer dizer? Tem. Tem smoke defuse no lado. E o Lence não tem kit. Vai ser finalizado de lado pelo do mal. 14x8. 0-0. Nexhow. A dois pontinhos da vitória. De Hs. Com licença. Tu acha que a gente tem chance de fechar o jogo aqui? Cara, eu acho que se depender do Nex. Ai, acho que vai dar bom. Matinho. Matinho. Dá pra fechar um 26x8 aqui? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu tô confiante, irmão. Não vou te mentir, não. Cara, eu acho que dá pra ganhar. Pô, se entregar esse jogo aqui também tá sacanagem, véi. 4 minutos de delay é uma vida no CS, pô. Nossa senhora. Pior que teve um round que a gente ganhou. Ai, beleza. A gente ganhou um round, beleza. Aí, pausou. Acho a partida. Eu comecei a ouvir vocês gritando ou conversando. Aí, eu falei. Nossa, acho que a gente ganhou um round lá. Tá ligado? Pô, só 4 minutos, mano. E detalhe, acho que a gente tinha perdido os dois round de sequência. Então, tipo, tinha passado... O round que a gente ganhou tinha passado... Pô, o Cilha da puta comemorando contra a gente, né? É, então. Caramba. Eu falei, véi. Se o latim trocar tiro sozinho, não vai dar. Eu vou trocar tiro com ele, véi. Aí, a gente pegou tiro junto. O latim pegou um, você pega dois. E aí, acho que foi bom. Se eu não ajudasse ali, acho que ia ser meio difícil pro latim. Porque ele tava sozinho, ele tava isolado, tá ligado? Mesmo ele de dual, ia ser difícil. A gente tava comentando aqui que... O jogo chegou a ficar 11x8, um placar apertado. Mas... Parecia, né? Parecia que a gente tava mais tranquilo ali. É, sim. Não, a gente tava tranquilo ali, se não sei. Não, eu tenho uma confiança. Nossa senhora. Pô, o 11x8, a gente tá falando de um armado de Zanda pro 11x11. Ainda mais um eco... Force Eco na boa, né? Sim, sim. Não, e a um da best. Bestia? É, mas eu tô... Eu acho o time da meta bom, assim. Tem o suplex, o Lightroga muito bem. Acho que tem uma chance aí também. A MD1, né, cara? A MD1, pô, a gente viu aí o... Como é que é o... Filhos de Zanda, o da 9z, que é um jogo que a gente não imaginava. Na Nuke. É, na Nuke, que é um mapa que é... Tem uma tranquilidade, então é... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.